Tô aqui no Cauê, vou tomar um choque agora junto com a Camila Rapaz, aí meu cabelo, só não tô parecendo o Reinaldo dizendo aqui Pelo amor deus, não vão pensar que eu beijei alguém Porque a Camila, ela inventou de passar batom na minha boca, né Camila? Aham, e ele deixou de boar essa dona Ah, nível 1 isso aqui? Nossa Olha o tamanho desse controle, velho Olha como puxa, velho Caiu aqui, que merda Meu Deus Meu Deus Como que eu tô? Não consigo segurar direito aqui Não consigo segurar Tem um monte de gente gritando aí Tchau 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 Tchau